O programa a seguir tem uma produção independente, as imagens, fatos, opiniões apresentados são de inteira responsabilidade de seus realizadores. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A gente procura adaptar o cabelo. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. ative o sininho. E 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 ative o sininho. A saúde muda, sempre se modifica e nós estamos cada vez mais atualizados para melhor atender nossos clientes. Esse é o objetivo e a preocupação do Salão Marina. Com certeza.